E aí galera, tudo com você? Aqui tá falando o KBRL, aqui é o Raphson, e hoje aqui a gente vai Tô trazendo o mod que, cadê? Deixa eu até pegar o nome aqui certo, o Poké Passos Perdition Demo Foi um mod que eu lançou aqui, eu vi aqui no Game Banana, como um dos melhores mods da semana E eu decidi trazer aqui pra vocês, parece um mod bem interessante, é o mod sobre Creepy Passos de Pokémon, né? Já existe um grande mod de Creepy Passos de Pokémon, que é Whip no Zulabye Esse daqui é o novo, eu não sei se é tão bom quanto, né? Não sei, ele ainda está em demo, mas parece interessante Então a gente vai tá trazendo aqui pra vocês, mas bem, é isso, espero que vocês gostem do vídeo Também quero aproveitar esse momento aqui pra falar pra vocês que a gente publicou um curso de como fazer sua própria NGTuber Se você quiser saber mais, clica aí na descrição do vídeo Mas, bem, também quero aproveitar esse momento aqui também pra tá falando aqui pra vocês o que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no canal Seja qualquer jogo, seja, ah, tragam mais Final Fantasy, ou tragam mais FNAF, ou tragam mais jogos Roblox, esse jogo aqui do Roblox Podem falar aí, podem falar aí nos comentários que a gente talvez vai trazendo aqui pra vocês Mas bem, é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, cheguei em atuação e bora! Bora! Bem galera, só passando aqui no meio do vídeo pra falar aqui pra vocês que a gente montou aqui um curso Que é o curso sobre o que? A gente vai tá aqui nesse curso ensinando pra vocês como vocês vão ser o seu próprio PNGTuber Nesse curso eu vou tá mostrando como você fazer o PNGTuber, vou mostrar como eu fiz Desde o desenho, desde a criação do personagem, do desenho até a animação do personagem Os melhores aplicativos e como colocar no gravador E também se você tiver interessado aí a criar seu próprio PNGTuber Começar sua carreira aí no YouTube como um PNGTuber Se tiver interesse, o link vai tá aí na descrição Mas é isso, bom vídeo! Menina! 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 O nome do cara vai ser Arceus Nossa, eu não vi Eu acho que eu não nasci de uma Pokébola Eu acho que normalmente Sissi não nasce de uma Pokébola O cara de sissão Mano, que bicho Eu presto um red, ele parece Cabelo longo Ele não cortou o cabelo Ele deixou crescer Alguém deles morreu Vem lá Vem, vou falar Vou ficar super difícil Este maraímon, ele está muito de pesquisa O mais que minou O mais signo Eita, pausei Ah tá Mano, eu não sei, cara Quem é esse cara Sei que ele é Ele é do mal Mano, que da hora Esse menu, cara Ele é um treinador Ele é um treinador Uma H Perfeccionista O mundo me odeia O mundo O mundo O mundo Me travaceu Ah Por que eu deveria continuar A jogar A jogar difícil Ah, é Olho Porque eu continuaria a gastar meu fôlego Acho que é isso Ah, o olho dele Olho Vermelho Capshub Vai errar, velho Nossa, que da hora Ah, a chikara Ah, ué, peraí É a música da batalha do Pokémon Fahrenheit Caraca, ele é isso Caraca, ele é isso A cabeleira matando Mano, quem é esse cara Até agora eu não sei quem é esse cara Posso pular A música é boa Nossa, que da hora Olha ali a barra A barra de vida Ó Ó Tá vendo ali Quando eu aperto fica azul Olha só o que acontece Quando fica tudo azul Viu ali a Pokébola Do lado dele Ela sai em uma jarra de sangue Então, né Do nada No clube da cana Ei Ele riu Eu vi Eu vi Ah, eu cheguei Que me fazia de estrelas De 4 É de 4 estrelas Meu Deus Acho que era 5, né Não É por correr 10 Porque essa coisa é muito estranha É por que... Tudo sobre a gente que ele prefere Eu não entendi Se alguém souber de... Que... Que... Que creepypasta Esse cara aí Bravo Me explica aí Eu não faço ideia Eu não faço ideia nem de que ele é Sinceramente Ele só sei que ele parece com o Red O Red O Red não parece com o Red Ele é tão Red Que ele... A Red era... Tá com estupro e... A pessoa O Red O Red Esse bate do Boy� 3 tá muito bem feito E ele precisa falar, sabe? Que isso é o MySynol? Não, é o... Nossa, é o Aerodactyl! Não, pera, eu acho que... Eu não quero usar isso aqui em cinza. Não, pera aí. Não, não, é o Aerodactyl. Calma, eu preciso lembrar. Uma pessoa me falou de um cara do mangá de Pokémon que tinha um Aerodactyl. Eu acho que era o Blue que ele tava falando. Não, não era o Blue, não. Esse é o Red, então. Esse é o Red. Esse é o Red. Parece um Léon. Hã? Nossa, é que ele parece um Charizard. Tá falando do Léon. Hã? Tá falando do Léon. Sei lá. Não, o Léon foi introduzido na oitava Gen. Aqui é a primeira Gen. É, aqui é a primeira geração. É impossível. Aquele dali é o Red, eu acho. O Red, ele tinha um Aerodactyl. Ele tinha um Pikachu, um Aerodactyl. Meu Deus do céu, ele tinha todos os meus meus Charizard. Não, meus olhos. Out. Ele fez alguma coisa com o boy em frente que eu não tô mostrando. É, nossa. Olha, que da hora. É igual no... É igual no... Hypnolabai. Ok, agora é Pokémon Creep Black. É, deve ser do Pokémon Black, né? Black e White. Curse... Curse by Turtle. Curse é o nome de um ataque de um fantasma. Ah, meu Deus do céu. Que búfos e tatos. Ah, apareceu um bing. Nossa! Ah, isso daí era o sprite antigo do Ghastly. Se eu não me engano. Ou do Ghastly não, do Raunter. Aí depois trocaram. Ele controlava... E eu tô controlando não é o Red. Ele controlava uma pessoa, é isso? Não. Ele controlava. Não, o que eu tô controlando não é o Red. Com certeza ele não tem barba. O que eu tô falando? Ele... 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 Não, ele não controlava a pessoa. Isso daí já é o Capipassly. É o Ghastly malvadão. Mas eu acho que é um Raunter, na verdade, não o Ghastly. O Ghastly malvadão é um Ganger. É a minha visão. O Ghanger não é assim. É o Raunter que pensa nos voando. É a pera dele. É a Miik Forn dele. É o Raunter. Nossa, tem um monte de olho na barra de vida ali. A barra de um leitinho tem 5 estrelas. É porque eu tô sendo muitas fatais. Nossa, que da hora. A nossa VGC que é crítico. Tá com o livro nele. Não funciona. Use... O ataque book. É que ela tá pedindo. Ele pode só ignorar o livro. Tipo, o livro vai atravessar ele. Ele é um fantasma. Meu Deus. Eu vou saber que a água consegue... Quer dizer, a água é forte contra a fantasma, né? Qual é a forte contra a fantasma? Água não tem nada a ver com fantasma. Eu sei. Dá pra responder a minha pergunta? O que é fantasma é forte contra a fantasma e dá que é forte contra a fantasma. Sim, fantasma é forte contra o próprio tipo. Os tipos de pokémon, mano, de quem vence aqui é com pedra própria ou tesoura. Quem ganha é o mais forte. Então. Então, aí, tipo assim, tipo, a gente lança o Pikachu, aí um outro cara lá, sei lá, quem, pode lançar o pokémon, aí os caras tiram com pedra própria ou tesoura, aí no vez que o White ganhar, o Pikachu consegue ganhar. Aham, e meu Deus, tá diminuindo a velocidade. Perdiu nada. Que barulho é esse, cara? Eu tava controlando. Eu barburo, sou sem risco. É. E tal. Que barulho é esse? Parece um bicho usando muito conforto. Tá ficando mais alto. Tem também aumento de volume? Parece o Ash. Parece o Ash. Esse não é o Ash. Não tem o Ash no jogo. Pokémon Head. Pokémon Strangler Head. A diferença. E tem um Charizard ali. Eu acho. Nossa, eu controlo de novo. Mano, isso... Eu acho que eu já vi isso, hein. Acho que eu já vi isso em outro mod. Ah, eu consigo dois. Deixa eu ver aqui meus pokémon. Eu tenho um Charizard. Um Blastose, que eles têm o mesmo strat por algum motivo. Eu tenho um Venossauro, que é... A Blastose tem... Eu tenho... Esse é um Digri-Plan. Eu vou vi. Não... Isso daqui não é um Digri-Plan. Isso daqui é uma chance, hein. É um mais Norlix. Muito estranho. Eu tenho... Oxi... Sei lá, mano. Negócio estranho. Pokédex. Eu não consigo acessar a Pokédex. Itens. Head. Save. Opções. Exit. Não consigo. Tá. Eu consigo interagir com algo aqui no cenário? Tipo isso aqui? Sim. Não. Não. É... Ah, não consigo. Tá, beleza. Vamos ver o que a gente faz aqui. Uma placa. Market. Eu consigo entrar no Market? Não. Poké. Eu acho. Sei lá. Só Poké. Aqui. Não. Ah, tá. Beleza. O negócio não vai sair, não, né. Só eu vim aqui. É. Só eu vim aqui, né. Ah. Eu sei que é algum lugar. Eu sei que é ali. Tá falando do Miss Sino. Onde é outro lugar pra eu vim? Eu não consigo ver meu... Cara, se eu vim aqui em Pokémon e... Ah, eu consigo... Ah, tá ligado. Cancel. Eu não consigo. Blastoise. Não? Oxi. Não. Blastoise. Ah, eu escolhi um Pokémon. Um Pokédex. Sitem. Não consigo. Eu tenho que fazer aqui. Não entendi. Ó. Eu ia colocar o Blastoise pra usar Surf. Só que eu não consigo. Não consigo entrar em nada aqui. Não consigo entrar em nenhum lugar. Tente entrar em alguma coisa. Já tem. Todos. Já tentei em todos. Já tentei em todos. Não dá. É, só tem duas placas. Mega BRL. Tem três. Tem duas placas. Assim. Mano, não é possível que não tenha. Eu vou tentar fazer um negócio do Miss Sino de novo. Porque eu sei que tem. Mas é porque... Mentira. Gente, as tuas é isso. Ah, entendi. Tem que fazer uma série exata. Tem que vir daqui. Ou tem que descer. Parar aqui. Aí vir até aqui. Aí usar o Surf. Isso. Tem uma série exata. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que ficar aqui até aparecer um Pokémon. Cara, não montem um Pokémon. O cara vira um Pokémon. Não, mas é porque nunca fizeram um Sprite. Olha aí, o Miss Sino. O Miss Signo apareceu. Não. O Miss Signo quer batalhar. Red... 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 Aceita a batalha? Meu Deus. Fight, Pokémon, item e run. Que o item tá assim? Deixa eu usar item. Boa tentativa com a BRL. Aê! Agora não é só o... Meu Deus. Aê! Agora não é... 2, 2, 2, 6, 6, 6... Rastlinger. Eu não consigo usar... Agora sim. Finalmente não é só o Sonic & Z que sai atrás de mim. Agora se tem alguém atrás do BRL. Não, mas só ele não tá atrás de mim. O Sonic & Z tá atrás de mim. Ela não conseguiu interagir com nada. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3... 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6... 3. 2, 2, 6, 6, 6... Precisa fazer essa área exata. Tente fazer essa área exata. Hasheslinger. Precisa fazer essa área exata lá. O que? Precisa fazer um negócio lá. Ok. A área exata que você falou. Então, eu já tentei. Ok, ok. Eu vim pra cá. Eu tenho que parar aqui. E vim pra cá e usar Pokémon, só que eu não consigo, ó. Não aparece. Eu aperto aqui pra interagir, mas não aparece pra me selecionar o Pokémon. Aquela... aquele menu lá. O que eu tenho que fazer agora? Ah, sei lá. Eu entrei. O cara entrou. O cara entrou, ó, sem saber. Por que isso aconteceu comigo? Ah, não. Eu tô ligado que é isso. O que? É, 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 esse daqui é do, é do, é do Pokémon Silver, eu acho. Onde tem um cemitério de Pokémon. Corre, by friend. Run. Isso não é by friend. Isso parece muito by friend. Verdade, agora que você falou, parece mesmo. Buraco. Buraco. Não é um buraco, parece mais uma luz. Uma bolacha. O Red. O Red. Negócio japonês. Falei? Não, é o Flickdown, é o pé. O Red ali, que parece muito Ash. Ash? É. Mas tem uma teoria aqui, o Red, que dizem que o Red é o Ash, sabia? Porque os dois são um Pikachu. Só por isso. Nossa. Só por isso, pronto. Acho que uma triste, talvez é o suficiente pra comprovar se der um Ash. Mas ele parece um pouco Ash mesmo. Exato. É o Red, só que ele tá bugado. É o Red, só que ele tá bugado. A Pokémon lá do direito também tá bugado. É o Red, só que ele tá com o vírus. Ele não tá aprendendo usar o antivírus. O Red tá com o vírus. Exato. O MyFriend veio pegar o antivírus. O antivírus. Mas o MyFriend é o antivírus. Não, o MyFriend é o ser rapper. O MyFriend é o ser rapper imortal, porque uma vez ele morre, ele tá vivo. Não, erre. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Calma, o que seria o time? Eu não consigo interagir com o... Eu não posso errar. É, literalmente, ele não deixa errar. É uma The Fit 2. Ah, agora acho que eu posso. Dá um R. Mano, que gostou da hora. Toda hora que aparece a barra novamente, você pode errar. Já dá. Não sei ainda, vai ver. É, sim, é realmente. Eu testei. Eu errei sem querer. Eu testei, porra, não sei. Eu errei. Ei. Você tá passando mal. O MySignor. O MySignor, ele tá corrompido. O que é isso? É um monte de Pokémon junto, mano. O MyFriend de boa. Eu errei. Eu fico falando tal volume. Gente, asterisco, palmas, asterisco. Eu me dá. Eu te partilho. Eu te partilho. Não é! Muito concentrado! Não! Não! Aí já é demais! Não! Mudar o negócio ali já é demais! Eu errei um! Ainda bem que foi na hora que eu pude errar! Meu Deus! Ah, mano! Ficar mudando ali já é demais, cara! Eu não consigo! Eu não consigo jogar em UpCrow! Direito! Ah! Porque você joga em UpCrow! Você joga em UpCrow! Não é! Não! Não! Ah! Como é que eu não errei? Você é um God! Eu sou muito God! Acabou! Ah! Ah! Tinha quatro músicas, então deve ter uma no Freeplay! Puxa! Já brincado! Foi! Não tem mais nada no Play! Ah! Porque... Foi isso! Foi! Alguma coisa! Quanto deve ser você lutar contra o MySang No! Nossa! Verdade! E depois você tenta correr dele! Eu fui na música errada! É! Eu fui no... Eu fui no... No router! É! É! No router! No router velho! Foi! Tá sozinho aqui! Beleza! Aqui! De boa! Pokémon! Bastóis e Surf! É! Só ficar aqui até aparecer um Pokémon! Vé! Não tem ninguém querendo batalhar não! Mas não é assim! Ah! É! Aparece do nada! Pokémon querendo batalhar! Não é assim! É sim! Não é! Ai! Eu consegui! Viu! É só ficar em qualquer lugar mesmo! Ai! O MySang No! O MySang No! O MySang No! Quer batalhar! É! Red! Aceita a batalha! Ah! Então eu posso usar um item! Eu posso lutar! Pokémon! Ou correr! Eu vou lutar talvez! Luta! Ó! Você luta! Ah! Ele tá em Struggles! Tipo! Ele tá sem Pokémon! Ah! Pokémon! É de Struggles! Run! Ô! Você já conseguiu usar item! Você já conseguiu usar item! Rafa! Ah! Ok! Eu procurei aqui um vídeo! Porque eu não tava sabendo como achar a música secreta! E basicamente ia ficar clicando na Pokébola! Até do nada... Eu vou ter alguma coisa! Eu vou ficar clicando nela! É! Buhahaha! 8S! 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 Não sei o japonês! Poxa! Não! 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 Eu errei! Eu errei! Eu errei a primeira nota! Meu Deus! Asterisco! Calma! Asterisco! Então só pode só fazer isso! Asterisco! 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 Meu Deus, isso é hermoso até, né? Ah, tá bugando! Quase que eu aperto de novo ali naquela parte. Ah, acabou. Foi essa música secreta. E agora liberou? Ainda não! Acho que é porque tá em demo. Porque já foi as quatro músicas. Não. Foi uma. Aqui foi uma ou duas? Sei lá. O Router foi uma. Não, esse aí foi dois, porque tinha um final alternativo lá daquele red lá no corredor. Tem um homicide, né? Não, teve uma música só. Então, então peraí. Ah não, foi isso. Porque essa daqui, ela teve dois. Essa aqui toda teve dois. Teve esse daqui e o outro, lembra? Então foi quatro músicas mesmo. Foi quatro músicas mesmo. Bem, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Trazendo aqui o... O PokePastas Perdition. É um mod bem legal. Parece um mod bem promissor. Eu gostei realmente do mod. Vou esperar lançar o mod aqui. Quando lançar por mim, vou fazer o link pra vocês, né? O mod parece ser bem interessante aí. Mas bem, é... Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado a você que já ouviu o final. Se você gostou do vídeo, não esquece do like. E também vou fazer um comentário pra falar. Que a gente publicou um curso, justamente, de como fazer o seu blog no YouTube. Se tiver mais interesse, é só você ir aí no link da descrição. Mas bem, só lembrando aqui. E se você tiver alguma recomendação de outro jogo pra entrar no próximo canal. Ou outro mod de Fortnite. Pode comentar aí embaixo. O que a gente vai estar fazendo aqui pra vocês. Mas bem, é... Vocês podem estar entrando aí também na descrição. Nosso servidor do Discord. Pra você interagir com a comunidade. Lá a gente... Eu tô preparando aqui pra fazer uns torneios, algo assim. O que eu tô pensando em fazer, né? Sabe ali onde tem ali a aba de fanarts ali? Não é uma aba. Vai. Onde fica passando ali. Na TV. Na TV ali. Pra ficar passando os fanarts de vocês. Eu vou estar... Provavelmente. Provavelmente. Não é certeza, tá? Mas fazendo uma competição de fanarts. E as melhores fanarts da semana. Vão ficar ali. Na arte. Vocês vão poder ver nas gravações. Qual foram... Se foram... Se fizeram a melhor fanart, né? Ou talvez o melhor desenho, né? Se a gente tem fanart de nós. O desenho em geral. A gente vai escolher uns temas. Se for fazer uma competição. Ou algo assim. E outras coisas, né? Pra ficar mais legal na nossa vida do Discord. E ter mais interação. Mas bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? É que só lembrar de vocês. Que é só um pau. O bicho que eu tô falando, né? É certo o que eu tô falando. Mas... É isso. Se você... Ainda não é isso. Ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí. Que eu tô fazendo vídeo novo. Todos os vídeos que eu não sei. Mas bem. É isso. E fui! 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 Fui!